Atenção pessoal! Super promoção do Método Beway somente para este final de semana, em homenagem à independência do Brasil. São R$ 200,00 de desconto no curso completo do Método Beway. Se você já perdeu alguma oportunidade por não ter inglês fluente ou dependeu de alguém, agora é a sua hora de virar o jogo. São R$ 200,00 de desconto, o link está na descrição e aproveite R$ 200,00 de desconto no curso completo do Método Beway e aprenda definitivamente a falar inglês. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Estamos aqui no sábado gravando o quarto episódio de Anéis da Lacrate. Manifestação acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Mas, chegou a hora da gente trazer esse quarto episódio e assistindo esse quarto episódio, eu confesso para vocês que eu assisti com mais atenção do que todos os outros. É visível a falta de entrega e performance dos atores. Você tem até uma tentativa de emular a obra do Tolkien visualmente, que é até ok. Tem umas cenas, uns CGI's nesse episódio, ridículos. Mas, em fotografia, eu até passo de ano essa série. Agora, a atuação, ela é péssima. Os arcos, de forma individual, que a gente vai trazer aqui, dos elfos, destroem totalmente a grandeza dessa raça que são os elfos. Os elfos são ridículos nessa série. Todos são ridículos. Mas, é claro que eu também preciso trazer um ponto positivo que eu gostei muito, que foi o começo da relação do estranho, do mago estranho, água, água, com o Tom Bobadil ali. A gente teve uma conversa interessante, teve um pouco de profundidade, arco de pé peludo joga no lixo, tá? É lixo. É horroroso isso. É horroroso. E vamos conversar um pouquinho sobre Anéis da Lacrate, quarto episódio no vídeo de hoje. É uma série perdida. É uma série completamente perdida, que não sabe o que fazer. Como o Gabriel falou, tem alguns atores que são muito, mas muito fracos. E a gente inclui aí a Galadriel, que quando precisa, é muito ruim. E assim, galera, não dá, né? Mais uma vez eu vou voltar aqui. Pô, segunda temporada. E o cara tá perdido ainda, meu. Sabe? Não dá pra... Não dá. Não tem condição isso aí. E outra coisa. Você tem um problema... O Gabriel falou de falta de entrega. Você tem um problema de criatividade gigantesca nessa série. De... Eu assisti... Esse episódio, pra mim, ele pareceu o Castelo Rá-Tim-Bum. Ele pareceu o Castelo Rá-Tim-Bum, pra mim. Porque a gente sabe... E eu não tô falando de uma maneira pejorativa ao Castelo Rá-Tim-Bum, porque a gente sabe que com todas as dificuldades, aqui no Brasil, era uma série muito boa. No tom infantil. É no tom infantil, exato. No tom infantil e na tentativa de fazer alguma coisa que não dá. Porque as cenas de ação são ruins. Não, a cena de ação dos elfos contra os zumbis ali, galera. São ruins. Contra os orcs também. Cara, é vergonhoso isso. A cena da Galadriel é péssima. O... A única coisa que se salva são alguns diálogos. E mesmo assim, é muito ruim, porque, sabe, não tem nenhuma conexão com nada. Aí você fica, cara, que negócio julgado. Parece um... É um esculacho essa série. Essa série é um esculacho. Esse, pra mim, foi o pior episódio. Eu não sei pra você, mas pra mim foi o pior episódio. Pior. É muito ruim. Eles tentam dar uma profundidade infantil, umas situações ridículas, assim. Ruim. Só gostei desse diálogo aqui, mas a gente vai aprofundar tete a tete. Muito bom, senhoras e senhores. Então façam o seguinte. Antes da gente continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal. Que deem seu like, ativem seu sininho e deem um pulo na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Vá no nosso canal de cortes, Linhagem Cortes Oficial. Todos os podcasts que a gente grava vão pro canal de cortes lá, bonitinho. Então vai lá, Linhagem Cortes Oficial. E se você quiser anunciar que você é um parceiro da Linhagem Geek, mande um e-mail para parceiros arroba linhagengueek.com.br. Primeiro vamos falar do arco do estranho e dos pés peludos, tá? Eu já dei graças a Deus que eles se separaram. Sim. Adorei, tá? Porque aí, o estranho, meu perdido, ainda, né? Rende mais. É melhor. Rende mais, né? É melhor. Então primeiro vamos falar do estranho, né? Só fazer um adendo. É por isso que eu falo que é ruim. Porque, por exemplo, o teu objetivo é juntar três personagens, né? A Nori, a menina e o Agua. É. E o velho perdido. A tua intenção principal é essa. Porque aí vai juntar e aí vai ser um grupo legal. Só que é tão ruim o negócio que quando eles separam fica melhor. É. Então assim, você vê que a intenção é errada. E aqui eu tenho muita clareza em ponto alacrate de você substituir o Sam e o Frodo. É, lógico. É uma emulação. Mas é muito claro isso. Muito claro. Só que você não tem a profundidade, né? Não é porque é legal porque o Frodo e o Sam são homens. Não é por causa da profundidade. É melhor explicado. A partir do momento que o Gandalf chega ali pra procurar o Bilbo e acaba conhecendo o Frodo e tudo mais e o Sam. O negócio é muito natural. Aqui, sei lá, aqui é muito amadora essa série. Essa amiga da Nori, a Papoula, é extremamente forçada, sem carisma. É muito difícil. E aí você ainda teve ainda uma baita de uma valorização. O arco dos pés peludos é um negócio patético, cara. O filho da Tina Turner e o Escambal. Ó, aqui ó. Primeiro mago. Nori! Nori! Eu quero que vocês façam um exercício. Eu sou meio professor às vezes, né? Eu fico pedindo pra vocês fazerem exercícios. Já até comentaram isso no caso. Façam um exercício. A gente assistiu recentemente o Acolyte. Uma série extremamente superficial. Uma fanfic de Star Wars. E a gente tá vendo a mesma coisa de Anéis da Lacrate. O nível de superficialidade da série é altíssimo. O amadorismo. Tem muito dinheiro. É a mesma coisa que você pegar muito dinheiro, mas muito dinheiro, e dar na mão de uma pessoa que não sabe usar. Porque você tem grande investimento nessa série, mas a série é fraquíssima em atuação, em casting. Você privilegia a escolha Lacrate pra tentar fazer um aceno ideológico, mas fica raso. O arco dos pés peludos é extremamente raso. Voltando pro Estranho. O Estranho tá procurando a Nori, igual o Sol procurando a Oxa. Oxa! É isso aí. Nori! É a mesma coisa. Igualzinho. Você vê? Mesma escola, né? É. Estudando a mesma faculdade. Isso. Faculdade de escola de Frankfurt, né? Isso aí. Nori! Aí ele acha o bode. Vai atrás do bode. Isso eu gostei, tá? Sim. Esse pra mim é o melhor arco. Ele acha um barbudinho que pra mim é o melhor ator já de todas as temporadas. Pra mim é o melhor ator. O cara que faz o Sauron é bom também. É bom. O Celebrimbor também é bom. O Celebrimbor é bom. É. Por isso que também são os melhores arcos, né? Porque você tem entrega, você tem performance de atuação. Beleza. Aí ele acha o barbudinho lá, estroca o Deia, cheio de enigma, né? Você faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta, bababá. Aí o Estranho vai até a árvore, vai arrancar o galho pra fazer o cajado e aí a árvore suga ele pra dentro. Engole ele. Engole ele, né? Depois o barbudinho tira ele, leva ele pra casa, toma um banhinho e aí começa a trocar ideia. E o Estranho começa a perceber que o barbudinho tem habilidades. Ele é um mago, né? E ele se apresenta como Tom Bobadil. E lembrando que o Tom Bobadil, pelo que eu lembro, o Peter Jackson não teve coragem de usar esse personagem porque ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito profundo. E o Peter Jackson falou, não, eu não vou usar esse personagem. Porque o Peter Jackson tinha bastante respeito pela obra. Ele tinha bastante respeito. Falou com mó raiva, né? Coisa que não tem aqui, entendeu? Então, são essas coisas que você vai pescando. Mas é verdade, dá raiva disso aí. O Peter Jackson tinha um respeito gigante pela obra e aqui não tem. Mas esse diálogo, eu acho que o personagem foi apresentado adequadamente. Sim. Só que no meio, né? Do negócio que... Depois eu... Bom, enfim. Para aí do... Bom, aí eles têm uma... Do bombado. O Bombadil, Barbado Bolado, o Bombadil, ele demonstra ser habilidoso em magia e o Estranho fala para ele ensinar ele. Perfeito. Me ensina. Ele transforma papel em pão. Ele faz uma habilidade com a fogueira. E ele pede para ele ensinar. E aí ele fala sobre o Mago Sombrio. Sim. E aí, aqui, nesse momento, eu senti um pouquinho de Senhor dos Anéis. Foi a única coisa. A única, tá? A única. Esse diálogo. Aí aparece o Mago Sombrio com o cara da máscara da caveirinha. Que ele fala que o Star invocou uma tempestade de vento. Que ele está ficando mais poderoso. Isso. Sim. E aí, isso aqui é um núcleo que está me despertando interesse, tá? E aí você tem essa relação. E o Mago, né? O Estranho fala que o objetivo dele é destruir o Sauron. E aí tem toda uma resenha em cima disso. E você tem um desenvolvimento. Você tem uma profundidade. Então, esse arco aqui eu achei legal, tá? Eu gostei. Aí a gente vai para o pé peludo. Para onde elas foram parar. Nossa. Ei, lacrate. Ai, lacrate. E assim, só para deixar claro. Para onde elas foram parar. Cenário ruim, hein? Dava para ver que era cenariaço. E aí eu lembrei também do Acolite. Dava para ver muito claramente que era cenário. Pô, galera. O que está acontecendo, hein? Eu sei que é legal fazer a lacrate. Mas, pô, dá uma caprichada, meu. Não, e é ridículo porque aí o capacho do Saruman chega lá, dá um socão na mulher e eles não estão aqui. Então tá bom, vou embora. É, meu. Nossa, quinta série, cara. Esse aqui é rá-tim-boom absoluto, cara. O cara chega, onde é que estão os flash peludos? Dá um soco na mulher representante. Eles não estão aqui. Tá bom, vou embora. É. É muito triste isso aí, cara. É, fora o pé peludo, filho da Tina Turner ali, que, claro, cabelinho, Tina Turner. Não, é difícil, né? Você não tem conexão. Assim, é muito caracterizado. É, foi ridículo aquilo, né, velho. Eu tava assistindo em casa, Giovanna, mas o que é isso? Sabe, pô, você nota que o negócio é muito, pô, meu, sabe? É muito extravagante. Aí vai falar, né? Mas é muito extravagante pro negócio de fantasia. Mas mesmo qualquer obra tem o seu limite, né, meu? De colocar... Vai colocar eu de peruca lá? É, ficou ridículo aquele pé peludo. É ridículo isso aí. Esse arco foi ridículo, cara. Foi mesmo. E eu ainda perdi o primeiro tempo da seleção, ainda assistindo isso aqui pra gravar no sábado, que também é podre, né? É, tá ridículo a seleção também. A seleção também é podre, porque precisa do Ney. Bom, voltar agora. Terminou esse arco aí que ninguém liga. E aí a gente vai pra um outro arco também. Tem Isildur Arundir, né? E a estranha, que agora tem a estranha também, né? É, tem a infiltrada. É, aqui, ó. Mais um pouco de relativização do mal. Afinal, a mulher traidora não é má de verdade. Isildur é um trapalhão. Cai dentro de um poço de areia movediça. Cena digna de Chapolin. Cara, que cena patética, cara. Ele tá andando com o Arundir, de repente... Aí ele começa a afundar. Não, 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 não me toca. Não, 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 não. Começa a afundar. E essa cena, galera? Ele afunda. O Arundir puxa ele. Tenta puxar, não consegue. E aí os dois afundam. Eles ficam várias horas debaixo da lama. Não morreu, né? Sim, sim. De repente eles... Olha, até caiu aqui o bagulho. De repente eles saem de dentro de uma lagarta gigante, rasgando. E ainda depois de ter rasgado e sujo de sangue de lama, piadinha. Piadinha. Pô, meu. Que merda, né, meu? E a menina que salva eles, né? A menina salva eles com o galho. Um galho que puxa um verme gigante, né, cara? Pô, você vai notando que o negócio é muito ridículo, cara. Essa série é ridícula. É no mesmo patamar que a Colite. E vai começar a cair, viu, a visualização. Porque ninguém vai aguentar ver isso aqui. É muito ridículo. E sabe, o autor, ele não sabe o que fazer com os personagens. Aí ele, ao mesmo tempo, ele deve falar. O que que tem no Senhor dos Anéis? Tem algum monstro? Então vamos colocar um verme aqui. Ah, tem as árvores, né? Aí vamos usar as árvores. Então é isso que parece. É muito ridículo, cara. Aí passa o tempo, eles comem. Aí vem as árvores. Isso. Atacam eles. Não, a árvore dá uma porrada na mina, velho. Ela bate com a pedra. Ali era pra ter, no mínimo, três costelas quebradas e três traumatismos canianos. Pô, cara. Mó pancada. Mó porro. Mó paulada. E a mina depois... Levanta normal. Tô de boa. Meu Deus. Que coisa. Cara, é muito ridículo. Esse episódio, ele é ridículo. Eu não vou cansar de falar isso. Meu, que coisa mais tosca, cara. Tosco. E o Isildur? Pô, galera. Tá faltando uma trembolona pra ele, né, meu? Tá precisando de uma reposição hormonal. Tá muito pai de planta. Literalmente. É. Muito frouxo, cara. E a cena dela pegando a espada dele. Eu vou te matar. Aí depois vem o Arondir. O Arondir, galera. Se esforça. Avulso, né? É. É um cara avulso na história. É como me colocar ali no Mario. No jogo do Mario. Eu ali do lado. Esse é o Arondir. O cara não tem... Ele tá avulso a tudo. Ele não faz sentido ali, né? Difícil. Porque não desenvolveram bem ele, né? Tá todo mundo viajando. Cara, é uma série que ela não tem unidade. Ela não tem unidade, infelizmente. E aí, pra concluir, a gente tem o Arco dos Elfos. Que ali... Que aí tenta fazer a Galadriel, né? Tenta justificar a Galadriel. Ali, pra mim, assim, galera, Elfos da Diversidade. É isso aí. Elfos da Diversidade. Você tem ali o Elrond. Quando ele vai recrutar, ele chega pra Galadriel e fala assim... Eu quero um arqueiro, dois espadachins e tal. Eu tenho certeza que o processo seletivo foi por etnia. Porque ela escolheu um elfo negão, um ruivo, um branco e uma oriental. Ele não escolheu por habilidade, né? E aí eles caminham junto ali, os Elfos da Diversidade. Mas beleza. Tem uma passagem interessante aqui, olha só. Patente militar dos Elfos não é canônico, embora possua um exército. Tolkien nunca criou estruturas como tenente, capitão e etc. A hierarquia nos Elfos é baseada em nobreza e sabedoria. É tudo que a Lacrata ama, né? Eles adoram a nobreza e sabedoria. Aí eles diminuem... Mais uma vez, os Elfos são nerfados aqui, né? Não. Calma que tá chegando ainda as piores partes. Beleza. Os zumbis são os cousas tumulares, mas aqui tem um erro cronológico. Nos livros, nunca ficou claro a origem deles. Tolkien não chegou a detalhar, mas o que se sabe é que surgiram durante a Guerra do Anel. Eram espíritos de antigos reis caídos que supostamente foram convocados ou enviados por Sauron. Talvez até mesmo pelo rei bruxo de Agmar. A região onde eles estão no momento fica a leste do condado. Nos livros, os hobbits passam por essa região guiados por Tom Bobadil enquanto estão a caminho de Bri. É essa parte que o Elfo é puxado pelo pé, né? Até a caverna. Pô, o Elfo é ridículo, cara. Caraca, ainda mata o Elfo negão, hein? Não, e assim, pô... Ó, tomo de olho, hein? Pô, os Elfos, cara, os Elfos são... Eu só fico um pouco mais feliz que isso aí vai ser até uma pauta do canal, uma pauta por fora, que o Orlando Bloom falou que topa voltar como Legolas, no Novo. Se ele topa e ama a Kellen também como Gandalf, ninguém mais vai lembrar disso aqui. Ninguém mais. Eu preciso destacar na cena que a Galadriel e o Elrond, eles estão já em direção ao Celebrimbor, a cena da ponte, o CGI... É podre! É podre! Nossa, meu Deus do céu! Que coisa horrorosa! Horrorosa! Não, beleza. E aí, uma outra coisa que também é ridícula, que fica nessa briguinha de Elrond e Galadriel. Ó, vamos por ali. Não, 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 vamos por aqui. Ó, você tem que me escutar, eu que mando. E a Galadriel submissaça, né? A mudança da Galadriel, ela é visível, notória, pra pior, né? Porque, mais uma vez, não conseguiu encontrar o equilíbrio. Ou era muito empoderada, feministaça mesmo, né? Ou agora ela é toda insegura, toda, sabe, chato. E aí, quando eles encontram com os zumbis, onde era um momento... Porque uma coisa que a gente lembra, que eu lembro muito, no Senhor dos Anéis do Peter Jackson, é que quando tinha confronto com os elfos, cara, os elfos davam espetáculo, cara. Porque os elfos, eles são absolutamente imponentes. É! Sempre foram tratados com essa imponência. Até mesmo quando os hobbits visitam eles antes, depois que até o Frodo conversa com a Galadriel de verdade, você vê os elfos com uma magnitude completamente diferente que esse bando de trapalhão aqui. É ridículo isso. E é nessa hora que tem a cena Vingadores, né? Isso. Giro de 360, cada um pegando a sua espada. Faltou só... Ridículo, né? Eles lutando contra as caveiras e aí o Elrond, eles atacam com as armas dele e as caveiras, né? Eles se regeneram. Sim. Aí o Elrond tem a ideia. Ah, já sei. Aí ele vai num baú que tá do lado dele. É cybercops, né, meu? É cybercops o negócio. Essa foi linda. Ele vai na tumba aqui, ó. Só faltava ele... Cyberarma 004. Ele vai na tumba, pega a espada deles e mata eles com as espadas dele. Aí ele fala, ó, os zumbis só podem ser mortos com as próprias armas. Só que, tipo, não é um negócio que, cara, vamos ter que caçar, não. Era assim, ó. Oh, meu Deus. A arma está aqui, tipo, sabe? Do ladinho dele. Parecia quando você jogava videogame no Super Nintendo e aí você estava lutando contra um bicho e aí caía uma arma assim, ó, pra você. Oh, pega esta arma. Que negócio mais amador, cara. Muito amador. E aí eles conseguem derrotar os bichos lá e avançam. E aí tem o orc, né? A parte dos orcs. É o final. Que é o final, né? Que aí os caras tentam fazer cena de as vases e os caras são ruins, né, meu? São ruins, são ruins. Porque eles tentam fazer a cena da Galadriel em cima do cavalo, atirando flecha. Mas é muito ruim, cara. É só você assistir ali o primeiro, o segundo, o terceiro Senhor dos Anéis e ver o Legolas, pô. É só repetir. O Legolas era impossível. O Legolas era igual o Curry. Não errava, pô. Entendeu? É só você fazer... Só que assim, é muito mal feita a cena. É, as cenas de ação... São péssimas. São precárias. Eles não sabem fazer cena de ação. Quem não se lembra daquela cena de ação que a Galadriel põe os soldadinhos pra dentro? Isso. Da cela, enfileiradinhos. É horrível. Eles são muito ruins. Então assim, galera, a série, ela está indo pro bueiro. É, junto... Daqui a pouquinho a gente vai repercutir um vídeo falando do flop. É, metade da audiência que assistiu a primeira temporada não está assistindo. E a tendência é que sim, dessa vez a Amazon vai ter que fazer parceria com muito mais. Vai ter que fazer parceria com iFood, com youtubers. Ubers, um monte de não vi e já amei pra tentar salvar um pouco. E olha, que assim, a gente pontua a lacrata em poucos momentos, tá? Porque é uma série que tem o aroma lacrata e a forja lacrata, mas ela é ruim. Ela é mal feita, ela é mal dirigida. As cenas de ação são ridículas e o roteiro é péssimo. Então, infelizmente, esse quarto episódio, nota dois. Vou dar nota um pra esse episódio. Um. E ela entrega o anel pro Elrond, né? Sim. A Galadriel. Vamos ver o que o Elrond vai fazer. Porque o Elrond tá bravinho, né? Eu não vou seguir as ordens do anel. É. Por causa das visões que ela tem. Sim. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas... Muito, mas muito ruim. Muito bom, senhoras e senhores. Tá aqui o recado, o quarto episódio finalizado. A gente vai trazer as resenhas até o final. E eu quero que vocês venham junto com a gente. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí